A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 2 Alah Northrico Mas é uma sirene ou nada aqui Ele é rito não Ele é foda aqui Não entendi Eu vou testar o trauma e o cravo E os caem do ar Cabeça não tem Não tem Vamos falar do personagem É isso Eu acho que ele faz um evento Eu acho que ele faz um evento O cara que ficou inventando Só para botar o Messi em cima dele Ou inventa a coisa do Messi para botar o Cristiano Lado Só para o Cristiano Lado O Messi não deve sacar o cara Ele tem o bem Ele pode ver o prêmio de O pior do que ele está na sua Porque o seu pai é o nome E eu adoro o Messi Vem 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 O cara serve muito Vem eu que não pega Vem vai e o Messi Vem vai e o Messi Vem 2 Vem mais Vem mais Vem 2 Vem mais Ele estava ali, estava ali com uma menina ainda, Pedro Tu acha que não? Ele quer até O Santos estava ali, tudo bem Ele estava ali, tudo bem Passar ali, tudo bem Passar ali Passar ali Passar ali Passar ali Tem nada, tem nada Tem nada, tem nada Vamos, separar a sal Passar ali 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 E aí 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 E aí